Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrangenta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Ei, tu, um cão sem dono Ai, 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 destrangenta essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Garçom, bebe essa comigo Saiteira da solidão Coração, vem com o Robson Sam Você é tudo que eu desejo, é fogo e paixão Tudo se aquece com seu beijo louco a sedução Em mágica feitiço, brilho em teu olhar Viro um lobo, me atiço querendo te amar Junto frases, com mil letras em uma canção Faço serenata, voz e violão Como o rio desce montanhas pra encontrar o mar Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar Quero te amar Anda minha vida, se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Toda minha vida, se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Oh coração, vem com o Robson Santos Oh coração, vem com o Robson Santos Feito um passarinho a dominar o ar O amor em mim procura te encontrar O amor em mim procura te encontrar Vai passar mil anos, vai passar mil anos, mas o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Quero te amar Quero te amar Toda minha vida, se quiser me dou Vai passar mil anos, mas o meu amor Cada dia vai nascer mais forte pra você Cada dia vai nascer mais forte pra você Cada dia vai nascer mais forte pra você É terrível, é assim, você vai e não sabe que o amor Tá ficando triste, enfim, lamentando por nós dois O que acontecerá, acabando tudo assim Um, tudo assim Muitas coisas que passamos em momentos Lutando por esse amor Juntos só eu e você Contra o mundo, só nós dois Por amor Contra o mundo, só nós dois Oh, oh, oh E agora está Tão sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim Por que tudo acabou Se eu sei que vai voltar novamente Para mim Um, para mim E agora está Tão sem mim O que eu faço com esse amor Eu pergunto para mim Por que tudo acabou Se eu sei que vai voltar novamente Para mim Um, para mim E não compreendo Pelo ver Que o amor Que um dia eu te di Não há ligado o teu interior E é por isso que hoje te vas Alecándote de mim E sem mirar Hacia atrás Hacia atrás Eu pergunto para mim Entendi Em tempo que passou Que não nos servia já A loucura deste amor Que um dia se nos foi E que nunca mais volviu Não volviu E agora está E agora está Tu sem mim E que eu faço com esse amor E que eu faço com esse amor Para ti E com toda a ilusão De que um dia tu fueras Solamente para mim O para mim E agora está Tu sem mim E que eu faço com esse amor E que eu faço com esse amor E que um dia tu fueras Solamente para mim O para mim E agora está Tu sem mim O que eu faço com esse amor E eu pergunto para mim Porque tudo acabou E se eu sei que vai voltar Novamente para mim O para mim E agora está Tu sem mim O que eu faço com esse amor E eu pergunto para mim Porque tudo acabou E se eu sei que vai voltar Novamente para mim Um para mim Robson Sons Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Faz um tempo que minha vida Não tem valor É porque aqui dentro de mim Restou essa dor Se decidiu não mais me ver Naquela noite eu morri E agora aqui meu coração Não vai sorrir Se aquela noite você foi me abandonar Meu grande amor É triste a dor Aqui sozinho E sem te sentir Não posso mais Viver assim Longe de mim Cê tá nem aí Cê tá nem aí Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Tá nem aí Vai na minha pele Viver assim Desde aquela noite Nunca mais amor Tô sofrendo o castigo De ser infiel De ser infiel Parece que agora que entendi Que te perdi Foi pra sempre Eu não consigo Eu não consigo nessa casa Cê tá nem aí Cê tá nem aí Amigo Insisto em o que eu faço É pra poder viver Quero deitar em seus braços Só pra te dizer que Quero só Escutar Tua voz E Beijar Você Só um minuto Mais Longe de mim Longe de mim Vai na minha pele Viver assim Longe de mim Longe de mim Vai na minha pele Viver assim Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá a aventura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, mãos e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos, toca com a gente Música Fala pra mim, diz a verdade E o que você sente por ele É apenas amizade Fala os seus segredos, o que eu quero ouvir Pode ser agora, pode ser aqui Conta comigo Para te dar Dar além do que ele pode proporcionar Um amor que já é seu todo por direito Algo mais profundo e quase perfeito Se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Eu, eu te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu carinho Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu te adoro Chove aqui Chuva de rosas Se for chuva de rosas Eu posso te dar Faço chover aqui Se ele te der sonho Te faço sonhar Sem precisar dormir Um sonho real pra vida inteira Te dou o meu sorriso Mais do que uma paixão passageira Te dou rosas sem espinhos E todo o amor que ele te prometer Eu dobro o compromisso E se for palavras ou promessas Realizo tudo isso Seu futuro está em mim Meu, eu te adoro Chove aqui Chuva de rosas Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E repiravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embarque combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Eu já não sei mais o que faço Pra poder fugir Ando e nem sei o que faço Pra te esquecer Pra onde vou correr Para não ouvir mais Essas modas Que toca e tira a minha paz Nem sei as marcas Das cachaças E o bar que eu bebi Mas sei a marca Da paixão Que tu deixou Por isso que eu não quero Ter você aqui Nem essas modinhas Que falar de amor Passo quase toda noite Morro de saudade Tô fugindo sempre Mas sua imagem me invade E até o carro do vendedor Que vem pela rua Grita, olha, o sorprende Com a música sua E quando alguém liga o rádio Você logo vem Uma playlist de saudade Que me arranca a paz A mais tocada é aquela Que não me convém A playlist do cara Que perdeu demais Eu mudo pra uma outra rádio Tentando escapar Mas parece que só tem Um compositor Mas se eu pego esse cara Que me faz chorar Faz moda tudo igual Cachaça e diz amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Faço quase toda noite Morto de saudade Pou fugindo sempre Mas sua imagem me invade E até o carro do vendedor Que vem pela rua Grita, olha, o sorprende Com a música sua E quando alguém liga o rádio Você logo vem Uma playlist de saudade Que me arranca a paz A mais tocada é aquela Que não me convém A playlist do cara Que perdeu demais Eu mudo pra uma outra rádio Tentando escapar Mas parece que só tem Um compositor Mas se eu pego esse cara Que me faz chorar Faz moda tudo igual Cachaça e diz amor E quando alguém liga o rádio Você logo vem Uma playlist de saudade Que me arranca a paz A mais tocada é aquela Que não me convém A playlist do cara Que perdeu demais Eu mudo pra uma outra rádio Tentando escapar Mas parece que só tem Um compositor Mas se eu pego esse cara Que me faz chorar Faz moda tudo igual Cachaça e diz amor Oh, 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 oh Tchau, tchau.